Olá, seja bem-vindo à Agenda Cultural desta semana, que é dedicada a toda a família. Confira! Quem deseja escutar boa música e curtir o clima da praia no último final de semana do inverno, a dica é curtir o misto de jazz e blues na barraca Maré Blue, em Vilas do Atlântico, às 13h. Quem comanda o som é o Márcio Wesley. Ainda neste sábado, outro evento para a família é assistir as apresentações de grupos circenses no Cine Teatro de Lauro de Freitas, das 8h às 12h da manhã. As crianças podem aproveitar as oficinas de confecção de sapato de palhaço e cartolas. Vale a pena participar. Quer coisa melhor do que colocar as crianças para brincar na rua com segurança? No domingo, o projeto Rua de Lazer abre espaço na rua Maria dos Reis da Silva, no Miragem, para a diversão da molecada. Nossa agenda fica por aqui. Para mandar uma dica de evento para a nossa equipe, basta entrar em contato pelo WhatsApp, pelo número 9-9230-1642. Tchau, tchau! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho